Censo 2022. Em entrevista ao programa de rádio a voz do Brasil, o presidente do IBGE falou sobre a importância de receber o recenseador e colaborar com a coleta de dados. Recebam primeiro o recenseador e o censo, que é o carro-chefe do IBGE, ele ocorre só a cada 10 anos, nós não vamos importunar tanto assim, é só uma vez a cada 10 anos. Dessa vez foi 12 anos, por causa da pandemia, de problemas orçamentários, mas a sociedade paga um custo muito grande por esse atraso. Recebam o IBGE, o recenseador está bem treinado, isso é para o bem de você, do seu vizinho, do seu parente. Nós somos do bem e nós somos do povo brasileiro.